Estou morando desde 2008 aqui na cidade, finquei minhas raízes aqui, sou paraibano de Cajazeiras, mas estou morando aqui já tem esse tempo todo e muito feliz por essa cidade, muito feliz por estar jogando nesse clube que é maravilhoso e só tenho que agradecer a Campinas, só tenho que agradecer a Ponte Preta por viver aqui, pela oportunidade que tive aqui e agradecer a Deus por colocar pessoas aqui de Campinas para me ajudar em muitas e muitas situações.